A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 24 a 33. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, o discípulo não está acima do mestre nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beuzebú, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão? Dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, três vezes o Senhor nos diz, não tenhais medo. A experiência de Jesus foi aquela da pregação forte do reino de Deus, o testemunho, o amor aos sofridores, os muitos milagres, a formação dos discípulos, tudo isso fez parte do ministério de Jesus. Acrescente-se a isso tudo aquilo que ele experimentou de perseguição, incompreensão, julgamento, armadilhas, até chegar à condenação à morte e à vitória sobre a morte na ressurreição. Aquele Senhor que enfrentou com toda a força os sofrimentos, ele vem nos dizer para não ter medo. A ajuda da graça vem ao nosso encontro, mas é necessário, para não ter medo, cultivar as convicções interiores com muita clareza. quando alguém tem medo de escuro, eu digo, acenda a luz, e aí você vai ver aquilo que está provocando o receio, o medo, o verdadeiro pavor, tantas vezes. É necessário fazer essa experiência da luz, deixar que, especialmente a luz vinda da palavra, ilumine os passos que nós damos. nascerá, então, a coragem para dar testemunho de Jesus. Você terá coragem de pronunciar a palavra do Senhor, de proclamá-la. Você terá coragem de ser coerente com aquilo que acredita, não ceder nos princípios, nos valores, que são as marcas da sua própria vida. Deus nos conceda esta graça, Deus nos conceda esta capacidade para enfrentar quaisquer dificuldades que possam se apresentar em nossas vidas. É a palavra de vida eterna. O Senhor o Senhor Legenda Adriana Zanotto